Olha só que espetáculo de fraldinha cebolada! E isso aqui você faz no fogão da sua casa. Pra fazer esse nosso bife de fraldinha cebolada, lógico, a parte da fraldinha, não aquela mais gorda, a parte mais reta, tá? Cebola fatiada, azeite, sal e pimenta. Você tá aí se preparando pra anotar a receita? Não precisa! É só você clicar nesse link aqui, ó, que você vai receber ela agora aí no teu celular com todos os detalhes. Então você pode assistir aqui tranquilamente e receber a receita aí. Vamos começar cortando a fraldinha de uma maneira que você faça. O bife ela não torça, não enruga, tá? Então com a faca deitada, ó, nós vamos tirando os bifes assim, ó. Você pode pedir pro seu açougueiro fazer pra você ou você faz aí. Ah, mas vale a pena fazer porque é um bife extremamente saboroso. Agora que eu já fiz os bifes, só vou bater com o martelo de carne dos dois lados. Vamos lá então temperar agora com sal e pimenta. Vou pôr um pouco de azeite nos bifes. E vou mexer isso aqui muito bem mexido. Misturar assim, bem esfregado, sabe? Com azeite, com os temperos, pegar em todas as partes. E agora é só partir pra frigideira quente. Tem que ser rápido. Então nesse caso aqui a frigideira tem que estar bem quente. Transpirou, eu vou virar. Deu o ponto, ó. Não deixa passar demais, não deixa perder suco. Tira, fogo alto, põe a cebola, azeite. Dá uma mexida rápida nessa cebola aqui. Murchou a nossa cebola, dourou levemente, tá pronta. A nossa fraldinha é no ponto suculento e a cebola rápida no fogo alto também vai ficar adocicada. Tudo no ponto correto. Porque o que a gente quer é que você coma bem e beba bem pra ser muito mais feliz aqui cozinhando com o chefe Taíco. Você quer ficar mais próximo de mim? E eu muito mais próximo de você? E aí eu vou te dar boas dicas, vou te ensinar excelentes truques. Vou te enviar receitas exclusivas. Pra isso, você só tem que participar do meu grupo de WhatsApp. Transcrição e Legendas por Quintena Coie Tchau, tchau.